Nesse espaço parlamentar, em que o vereador tem oportunidade de conversar com a comunidade e de abordar assuntos que ele vem procurando trazer à pauta das discussões na Câmara Municipal, eu apresento um requerimento que na última segunda-feira foi apreciado pelos vereadores e aprovado, que diz a questão, que diz a respeito da questão da aposentadoria especial dos servidores públicos municipais. Quando eu assumi o mandato, a questão de menos de um ano atrás, eu assumi dizendo que estava aberto para o diálogo e o que o diálogo era fundamental para que nós pudéssemos construir uma sociedade mais justa, mais igualitária e pudéssemos aí ser o porta-voz das reivindicações da nossa sociedade. E essa é uma delas. O servidor público precisa desse diálogo. O sindicato já encaminhou um ofício ao executivo para essa aposentadoria especial. Essa aposentadoria especial depende de uma norma legal e a súmula vinculante estabelece essa possibilidade, uma súmula vinculante do STF estabelece essa possibilidade dessa aposentadoria especial para as pessoas, os servidores públicos que trabalham com periculosidade. Portanto, eu acho fundamental estabelecermos esse diálogo. Eu acho fundamental nas administrações conversar abertamente. E o servidor público merece essa atenção, esse respeito por parte da administração pública. Abrindo a situação, toda a situação que se encontra o município. Nós sabemos as dificuldades que todos os municípios estão enfrentando. Mas é preciso conversar, mostrar os números, mostrar as dificuldades. Nós temos aí o gatilho do ano de 2013 dos servidores públicos que ainda não foi repassado. Então, essa situação é uma situação que causa um pouco de desarmonia no nosso município. Porque esses servidores são servidores que estão na chuva, estão no sol, estão trabalhando diuturnamente para que possa prestar um bom serviço à nossa comunidade. Portanto, essa harmonia é necessária e ela é fundamental para o exercício da administração pública. E eu fiz esse requerimento. Esse requerimento foi aprovado. Eu espero que o executivo possa estabelecer esse canal de diálogo e possa demonstrar os números que nós estamos enfrentando de dificuldade. Recentemente, o prefeito teve oportunidade de estabelecer uma economia de guerra. 90 dias. Esses 90 dias, só para que a população tenha conhecimento, há uma possibilidade de uma economia de mais ou menos R$ 2 milhões. Hoje, a nossa receita no município é em torno de R$ 30 milhões. E a dívida é R$ 32 milhões, R$ 33 milhões. Portanto, há uma diferença, há um déficit aí. Apesar dessa economia de R$ 2 milhões em 90 dias, isso pouco vai impactar nessas despesas. Mas é uma medida assertiva, é uma medida correta que o prefeito adotou. Mas é preciso estabelecer esse canal de diálogo. Eu venho aqui, em nome dos servidores públicos municipais, solicitar ao prefeito municipal que estabeleça esse canal de diálogo e a gente possa restabelecer essa confiança do executivo com o sindicato dos servidores públicos municipais da nossa cidade. Legenda Adriana Zanotto